Olá meus amores, bom dia! Pessoal, eu vim mostrar pra vocês essa maravilha aqui, lírio da paz gigante pra quem ama essa planta como eu. Além de deixar o ambiente lindo, essa planta absorve as energias negativas do ambiente. Olha que maravilha, olha o espetáculo do vaso, gente, olha o tamanho. Gente, esse vaso é da minha amiga. Tá plantado no substrato, pessoal. Eu vou falar pra vocês o que ela fez pra deixar essa planta maravilhosa. Pessoal, quem já tá gostando, dê o like de vocês, escreva nos comentários o que vocês acharam dessa planta, lírio da paz gigante. E se inscreva no canal, curta o vídeo, gratidão. Então, pessoal, olha que linda a bráctea. É a flor do lírio da paz. Olha que maravilha. Por que esse tom de verde e essa branca? Pessoal, olha a folha, o tamanho. Maravilhosa, não é? Tem uma curiosidade dessa planta que eu vou falar pra vocês. Não sei se vocês já sabem. O porquê tá verde e o porquê... Olha, a bráctea nasce branca. Olha que linda. Essa mais dois dias vai tá aberta. Então, vamos lá, pessoal. Ela adubou com adubo osmocote, que é a liberação lenta. Tá vendo as bolinhas? Está plantada no substrato. Olha, o canto está na garagem. Olha a telha. Pega bastante claridade. Ela molha bastante essa planta, porque ela ama água. Tá vendo, pessoal? E eu vou falar pra vocês. A minha é dentro de casa. Pega uma certa claridade. Não floriu. Tem quase o mesmo tempo que ela comprou esse lírio da paz. Logo em seguida, eu comprei o meu. Só que dentro de casa, o meu não floriu, gente. Precisa de ventilação. Tá num ambiente adequado próprio pra eles. Que eles gostam, né? E olha, gente, que coisa linda. O que que é a bráctea? Olha, que linda. É uma folha, gente. É a folha. A flor é isso, ó. É uma espiga. Por que fica branca? Nasce branca? Pra chamar a atenção dos insetos, pessoal. Pra os insetos virem polinizar a planta. Aí, depois de polinizada, olha, gente, fica verde. Muitos não sabem o porquê ela fica verde. Olha que maravilha, gente. O que é a natureza? O que é Deus, né? Muita gratidão por essa planta maravilhosa. Vocês sabiam, pessoal, que depois de polinizada, ela fica verde? A bráctea. Olha, é uma folha, pessoal. A flor mesmo é essa espiga. Olha isso. Então, pessoal, é uma planta muito simples. Não exige muita adubação, muitos cuidados. O certo é colocar no ambiente que ela gosta. Mesmo dentro de casa, a minha está belíssima. Só que não flore. Eu coloco adubo e a minha ainda não floriu, pessoal. E olha que maravilha. Vindo outro. Outra bráctea. Vou mostrar pra vocês, pessoal. Olha que maravilha, gente. Os pacovás dela. Gente, olha que linda. Belíssimas plantas. Olha outra. Outro lírio da paz. Olha, já tá amarelando. É. Amarelando não. Ficando verde. Mas olha que linda, gente. Tudo na garagem dela. Tá vendo, pessoal? Então, no vídeo de hoje é isso, pessoal. Muito simples. Ela gosta de água. Mas planta nenhuma gosta de ficar encharcada, pessoal. Não gosta de sol também. É bastante claridade. Aí você aduba com o adubo que você tem em casa. E você vai ter uma planta belíssima no ambiente. Gratidão, pessoal. Muita gratidão. Muita luz. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.